Luz na passarela, aquela velha lá Gente, que saudade de conversar com vocês! Estou devendo esse vídeo pra vocês há muito tempo, há muito tempo Estou com esse copo na mão porque tá um calor aqui, que vocês não têm noção Um calor de suar Eu ia falar uma palavra ruim que talvez o YouTube entendesse estranho, né? Mas vamos lá, gente, finalmente me sinto confortável Me sinto confiante pra conversar com vocês Sobre o meu sumiço do Instagram Não só do Instagram, mas da rede social como um todo, né? Porque se a gente for pegar pra pensar Não é tipo assim, eu não sumi do feed, eu sumi dos stories, sumi de tudo Enfim, antes eu tenho que mostrar pra vocês o meu óculos maravilhoso Da ótica Isabela Dias, que eu sempre falo pra vocês Sempre falo pra vocês Olha, informações todas aqui na descrição do vídeo É uma ótica que eu já sou parceira há muito tempo Inclusive, esse daqui é o meu quarto óculos com eles E pra você que tem medo de comprar na internet óculos, meu amor Eles têm provador online Fora, ainda tem, né? Fora isso, ainda tem uma modelo lá com óculos pra você ver Sabe? Fora, né? A foto só do óculos Outra coisa, se você ficar insegura de colocar os dados da sua receita Coloca os dados e anexa uma foto da sua receita Porque se você tiver alguma dúvida Você vai ficar, ó, tranquila, relaxada, tá bom? Outra coisa, custo-benefício deles Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Assim, gente, pra vocês terem uma noção Eu comprei três óculos na minha última compra Comprei esse aqui, tá vendo? Que é de tartaruga, super chique, maravilhoso Dá um up, né? Nos nossos looks Comprei um pro Petros, com uma armação preta E comprei um pra mim, clipom Que é aquele que tem a lente escura que você coloca E tudo isso, esses três óculos, né? Deu menos de 800 reais Então, assim, gente, cupom de desconto aqui na descrição do vídeo E não esquece, tá bom? Agora deixa eu tirar, porque eu tô enxergando bem Embora eu use óculos Eu o tempo todo, vamos lá, gente Tô com uma agulha aqui porque tá muito calor, muito calor, muito calor Eu fui levar os cachorros na rua pra dar uma volta Hoje foi o dia de VacaCast, né? Que eu estranhei, foi muito bom, foi muito gostoso Falei sobre três assuntos que eu vou passar aqui rapidinho com vocês depois Mas aí eu voltei da rua e o nosso filtro A gente comprou o refil do filtro pra trocar Só que ontem quando chegou, a gente comprou o refil errado do filtro E aí a gente agora tá tendo que comprar água E aí o Petros pediu agora uma água com gás Eu tô tomando ela aqui geladinha Com limãozinho Mas vamos lá, primeiro Hoje eu estreiei no VacaCast Segunda temporada com eles O VacaCast já está na quarta temporada Mas essa é a minha segunda temporada com eles E eu tô muito feliz porque eu falei de coisas que eu me sinto muito à vontade hoje pra falar Que é o que eu estou fazendo no TikTok atualmente Que é falando sobre fofocas, babados, a vida dos famosos Eu comento notícia, eu comento tudo Clima, eu comento temperatura Eu falo de futebol, eu falo de tudo Eu falo de tudo, gente Porque eu sou essa pessoa que gosta de conversar sobre tudo E aí a Evelyn, o Renato e a equipe me convidaram pra participar do VacaCast Nessa nova temporada Falando sobre a vida dos famosos, bafos e babados E hoje foi a estreia e foi super legal Eu falei da Larissa Emanuela Dessa novela, desse enredo aí que vai render muito ainda Vai render muito Porque assim, quanto mais mexe, mais coisa ruim aparece, né? Só Jesus na causa Enfim Aí falei sobre isso, falei sobre o menino Ney Que, meu amor, tá lá na Arábia Saudita Ganhando milhões e milhões Fazendo os cálculos Ele tá ganhando, gente, pra vocês terem uma noção Ele tá ganhando cerca de 2 milhões por dia 2 milhões e meio E também falei da Jade Picon Que botou um peitinho Porque tava se sentindo incomodada Porque ela malha muito, sabe? E ela malha muito E ela perdeu peso Ela secou, então ela acabou emagrecendo Mas vamos lá, né? Vamos começar o assunto Porque eu tô fazendo vídeo pra gravar isso, no caso Enfim Vocês perceberam Vocês que me seguem aqui no YouTube Que eu dei uma sumida boa Estou tentando retornar agora Coloquei um vídeo de comprinhas com a minha mãe Coloquei um vlog que eu fui lá no Ayrton Pra retocar minha raiz Que estava à treva É... E tô tentando voltar aos poucos, tá? Não voltei assim por inteiro Por completo Igual eu fazia antigamente Que eram 2, 3 vídeos por semana Vídeos longos, né? Porque eu tô sem tempo E por que que eu estou sem tempo? Porque eu estou me dedicando ao TikTok E por que eu estou me dedicando ao TikTok? Porque, gente, olha Eu vou ser o mais sincera possível com vocês Eu sempre jogo limpo com vocês Eu sempre falo tudo pra vocês Quantas vezes eu já fiz vídeo Dizendo que eu tava desanimada E vocês não ficam assim Porque você é boa Não sei o que Mas, gente Quando a gente tá desanimado Caraca Nada coloca a gente pra cima Pode vir Pode vir a melhor pessoa Assim, uma pessoa que você Sei lá, que você gosta muito Que você ama Sei lá, sua mãe E fala, você é incrível Você é maravilhosa Você é legal Você tem talento Gente, quando você tá desanimada Nada importa Então, assim Depois do meu aniversário Gente, eu não sei o que aconteceu comigo Me bateu uma vibe Uma bad vibe, assim Uma vibe ruim Que eu fiquei muito desanimada Fora isso Eu acho que começou Uma cobrança Minha Minha, sabe assim Minha Comigo mesma Da questão financeira Sabe? Porque isso abala Isso me abala muito Então, eu sempre fui uma Sempre fui uma mulher Que nunca dependeu de ninguém Nunca dependeu Nunca dependi É, tá certo Eu nunca dependi de ninguém Desde muito nova Eu trabalho Desde muito nova Minha mãe vai comentar aqui nesse vídeo Com certeza E ela pode falar pra vocês Eu vendia doce na escola Depois eu fui pra faculdade Eu já fazia técnico de enfermagem Me formei Arrumei emprego Então, assim Na faculdade Eu tinha uma bolsa Porque eu era cotista De rede pública Então, assim Eu fui uma pessoa Que sempre esteve Financeiramente Estabilizada E aí, nesse um ano Eu me senti um pouco frágil Porque essa estabilidade Ela meio que Não estava existindo Por quê? Porque, gente Quando eu fechei os olhos E pedi demissão Eu apostei em mim Eu falei Cara, eu vou tentar Porque se eu não tentar Eu não sei se vai dar bom Eu não sei se eu vou conseguir Eu não sei, sabe? Então, assim Eu resolvi tentar E aí o tempo vai passando E você vai se cobrando Você vai se cobrando Não é ninguém que vem te cobrar Mas você vai se cobrando ali E parece que o tempo não passa E as pessoas ficam assim Mas você conseguiu isso Você conseguiu uma festa Você conseguiu Gente Mas não é o suficiente Sabe, assim Quando eu estava me sentindo ruim Gente, porque eu não estava Emplacando em nada O meu canal, assim Cresce Mas cresce lentamente Sabe? Não é nada que eu possa falar assim Meu Deus Como eu cresci Como eu evoluí Ai, eu estou vivendo Do meu canal Então, assim Eu juro para vocês Eu fiquei muito desanimada Do YouTube E do Instagram O Instagram Principalmente Porque, gente O Instagram Ele tem uma entrega muito ruim Você vai lá Você faz um conteúdo super legal Cara Com 17 mil seguidores Ele entrega para, sei lá 2.500 pessoas 3 mil views Em um rio Então, assim São coisas que desanimam muito Criador de conteúdo Calma aí Que eu estou com sede Hum E aí Eu comecei A postar no TikTok Na época do BBB Lembra que eu fiquei comentando BBB Porque eu gostava e tal E, gente Eu nem sabia que existia Monetização do TikTok Para vocês terem uma noção Eu não sabia Só que o Renato da Evelyn Ele já tinha falado assim Para mim Amanda, pega firme no TikTok Porque as marcas Estão olhando muito Para o TikTok E, gente Eu sempre ouço o Renato Porque Eu até falei isso lá No meu Instagram O Renato é como se fosse Uma luz, assim No fim do túnel É impressionante Quando eu estou triste Quando eu estou numa bad vibe Quando eu estou desanimada Ele vem e fala assim Amanda Por que você não faz isso Isso, isso, isso Amanda Faz aquilo, aquilo, outro Faz isso Então, assim É como se ele fosse sempre Uma luz no fim do túnel Para mim E aí, na época do BBB Ele pediu para eu comentar no VacaCast Ele pediu para eu fazer um vídeo Lá para o canal do VacaCast Porque a Evelyn estava de férias Lembra? E depois disso, gente Eu comecei a me sentir confortável Para comentar o BBB E aí, eu comecei a comentar o BBB No meu TikTok E aí, meu TikTok começou a crescer E isso foi em abril E aí, eu fiquei sabendo Sobre a monetização E aí, eu vi como é que batia A monetização Não sei o que E eu comecei a me dedicar muito E aí Veio A monetização Em junho Aí, vi uma rotada Que espero que vocês não tenham percebido E aí, veio A monetização Eu comecei a ver As coisas acontecendo Financeiramente falando Acho que vocês me entenderam E aí, gente Eu comecei a ver As coisas acontecendo De uma maneira muito boa Para mim E, meu amor Aí que eu desanimei mesmo Do YouTube e do Instagram Porque o Instagram, gente Ele não te paga nada, tá? Eu sei que vocês Devem imaginar O Instagram paga Não sei se alguém pensa isso O Instagram não paga O que pagam são as marcas É uma publica que você fecha É um story de uma publica que você fecha É um reels É um feed É uma foto É isso que paga O YouTube Ele paga a monetização e tal Mas é uma coisa Que, tipo assim Ele escala aos poucos, sabe? Aos poucos você vai crescendo Eu já tenho dois anos e meio de canal E o meu canal tá ali Crescendo e crescendo É uma coisa que Vai ali, sabe? Vai escalando E aí no TikTok Eu comecei a fazer muito sucesso É... E assim Eu falo isso porque Hoje eu tenho consciência De que a minha conta Hoje tem muita visibilidade Gente Eu bati 35 mil seguidores ontem Eu tenho um engajamento De uma conta De dois milhões de seguidores Vocês têm noção disso, gente? Que uma conta Que tem dois milhões de seguidores Tem o mesmo engajamento Que eu com 35 mil seguidores Tem Pois é Assim É algo assim É inacreditável Eu me esforcei muito Eu me esforcei muito É... Pra vocês terem uma noção No mês passado Eu fiz quase 250 vídeos Em um mês Cerca aí de 9 a 10 vídeos por dia 8, 9, 10 vídeos por dia Esse mês Eu tô com a meta De fazer mais de 300 Então assim Eu queria falar pra vocês Que eu estou sendo reconhecida Financeiramente no TikTok E aí isso Estava me desanimando Nas outras redes Né? Só que agora Eu tô pensando o seguinte Como eu tô ficando bem No TikTok Eu vou fazer o seguinte Eu vou começar A ter ânimo De novo Pra poder criar Para as outras redes Por quê? Porque eu vou ter Exemplo Eu vou ter dinheiro Pra poder voltar A ter o meu editor Que eu tinha um editor Que era o Wendel Eu tive que parar com ele Porque eu não tava tendo Condições de pagar O meu editor Eu fazia vídeo De compras da Shopee Lembra? Só que gente A Shopee tá cara A Shopee tá cara Eu tenho compras na Shopee Eu tenho vídeos De coisas que eu comprei Na Shopee Por 10 reais Por 8 reais O meu último vídeo Que eu fiz na Shopee O mínimo de compra Era você comprar 40 reais Porque era 39,90 Pra ter frete grátis Então um vídeo Que eu gastava Sei lá 100 reais Eu tava tendo Que gastar 300 reais Com coisas que Tipo assim Era pra fazer vídeo Sabe? Às vezes eu dou pra alguém Aquilo ali que eu comprei Então assim Eu estou voltando A ter estabilidade financeira Novamente Graças a Deus Graças a Deus Graças às orações De todo mundo Inclusive da minha mãe Do meu marido De todo mundo Então assim Consequentemente Eu tô feliz Em todos os outros aspectos Que eu começo A me animar de novo Ah, o dinheiro não é tudo Sim, o dinheiro não é tudo Mas Ele é boa parte E ele te traz Condições de você Fazer De você fazer Outras coisas Sabe? E eu Eu falo pra minha mãe O seguinte Mãe Eu não quero ter Assim Se eu tiver Assim Se eu tiver uma bolsa De 30 mil Ok, gente Eu vou ter Eu vou ter ela tranquilamente Com a minha consciência Mas eu não sou uma pessoa Que eu trabalho E tenho o propósito De vida De caraca De ostentar De andar com coisas de ouro Com joias Não, gente Eu acho que meu propósito De vida É dar conforto Pra minha família É viver bem É poder ajudar as pessoas O meu sobrinho A minha mãe Os meus sogros É dar uma boa velhice Pra essas pessoas Então assim Eu sou uma pessoa Que eu gosto De fazer as coisas Pelas pessoas Sabe? E o dinheiro A gente tem que ser consciente O dinheiro faz Ele traz um certo conforto Então assim Agora eu estou me sentindo Já tem mais de um mês, né? Eu estou me sentindo Animada de novo Porém, gente Eu estou trabalhando muito Né? Por quê? Você é reconhecida financeiramente? Sim Porém, você trabalha muito E aí você começa A trabalhar mais Por quê? Porque, cara O reconhecimento Ele vai crescendo Você vai ganhando Muitos seguidores Muitas pessoas As marcas começam a te procurar Também pelo TikTok Então assim O trabalho aumenta Porém, agora Eu coloquei na minha cabeça Que eu vou colocar A prioridade Nas minhas redes No meu canal Que eu gosto tanto Gente, eu adoro gravar Eu adoro gravar Comprinhas de autocuidado Eu sou apaixonada Gravar espadei, sabe? Fazer minha unha em casa Conversar Mostrar as coisas Eu adoro, gente Eu adoro Quando eu faço vlog E vou pra CPTiva Volto Sabe? Assim, vou em algum lugar Com a minha mãe Eu adoro, gente Eu adoro Eu acho que vocês também Porque toda vez que minha mãe Aparece é um sucesso danado Então é isso É por isso que eu fiquei sumida E assim Eu espero que vocês entendam Do fundo do meu coração Sabe? É O TikTok está sendo Muito importante pra mim Muito importante Muito importante E ele está me trazendo Como é que eu posso falar? Não sei se fôlego de vida É certo Eu acho que é muito assim, né? Fôlego de vida Mas eu estou me sentindo Animada de novo Sabe aquela Amanda Que gravava vários stories Falava Gratitão Na varanda Então, gente Estou me sentindo viva de novo É como se eu estivesse Começando de novo, sabe? A minha chama Que estava apagada Ela está se acendendo E aí eu estou me sentindo Mais confortável e tal E é isso, gente Assim, do fundo do meu coração Espero que vocês entendam Espero que vocês não achem Que é bobeira Eu estou pra conversar Isso com vocês Há muito tempo Mas eu ficava assim Ai, não vou falar Ai, eu vou falar Ai, vão achar Que eu estou falando besteira Que eu sou uma pessoa materialista Mas eu não sou uma pessoa materialista Ai, outra coisa Que eu esqueci de falar com vocês A minha loja Amai Acessórios Então A gente também estava Muito desanimado lá E lá Era uma das minhas fontes de renda Por quê? Porque lá Eu vendia muito pela Shopee Só que a Shopee, gente Ela está pegando Uma porcentagem surreal Do vendedor Do empreendedor E aí isso começou a afetar A gente A nossa loja A minha e da Thaís, né? Porque a Thaís é minha sócia Então assim Isso também começou A desanimar muito a gente Por quê? A gente vende Vende, vende Porém O retorno era muito pequeno E aí agora também A gente fez uma reunião Vamos voltar com a Amai Vamos sair da Shopee de vez Porque não vale a pena A Shopee, gente Ela é muito boa Ela é muito boa Mas ela é como se fosse Não sei se vocês vão interpretar mal Como se fosse um camelô O menor preço vende Quem vender menor Quem vender mais barato Leva aquele cliente, sabe? E isso Desvaloriza nossas peças Nossas coisas Então a gente Está saindo da Shopee também Está montando de novo O nosso site Que estava desativado Porque como a gente Só vendia pela Shopee A gente tinha desativado o site Entendeu? E aí vai vir coleção nova também Então assim É mais uma coisa para trabalhar E é isso, gente Eu estou me sentindo animada de novo E é isso Eu acho que ano que vem Tem muito para acontecer Eu estou muito animada Eu tinha desanimado, gente Até de terminar Para vocês terem uma noção Porque eu pensei assim Que era preciso trabalhar mais Preciso trabalhar mais Preciso correr atrás Mas agora eu estou me sentindo mais Mais Como é que eu posso falar? Mais confortável Mais estável Mais confiante Eu acho que confiante É a palavra certa E é isso, gente Eu acho que esse vídeo Não ficou muito longo Eu queria conversar com vocês E eu espero do fundo do meu coração Que vocês entendam Tá bom? E é isso Estou feliz Eu acho que eu já vou mandar esse vídeo Para o meu editor Será que eu consigo? Depende do prazo de entrega dele Porque eu tenho que postar Amanhã ou sábado Ou domingo, talvez Não sei E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Da nossa conversa Tá bom? E se vocês quiserem saber alguma coisa Comenta aqui para mim Tá bom? Coloca nos comentários A minha água não O meu gelo não derreteu Porque esse copo é aquele Que eu escondi a marca Porque essa marca aqui não é boa Esse copo é aquele copo térmico Sabe? Que mantém Que mantém gelado Então E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem com Deus Muito obrigada por quem torceu por mim Por quem mandou aqui Que estava com saudade dos meus vídeos Muito obrigada Por não terem me abandonado Se não está na minha mão Minha mãe está branca E é isso, gente Muito obrigada por terem ficado até aqui Comigo até o final Se você ficou E é isso Só não esquece Cupom da Ósica Isabela Dias Está aqui na descrição do vídeo Tá bom? E link do nosso grupo de promoções e achadinhos Ainda tem isso Também aqui no primeiro comentário fixado Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau